E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Ótima semana pra todo mundo. Tempo instável, hein? Conforme nós avisamos, na sexta-feira, frente fria chegaria e no domingo à tarde provocou uma ventania danada em várias localidades do litoral, principalmente. Tempo instável nesta segunda-feira, com temperaturas caindo e vão cair mais durante a noite e a madrugada. Frio pela frente, agasalhos e cobertores reforçados, guarda-chuvas também, porque a frente fria passa pelo Oceano Atlântico e vai determinar, com a infiltração marítima, essa chuvinha de vez em quando, que até ganha intensidade no litoral, sobe a serra e também chega a Grande São Paulo, ao Vale do Ribeira e ao Vale do Paraíba. O interior não é atingido, mas os ventos são frios também no interior, as temperaturas caem, mas o sol aparece de vez em quando entre nuvens. Mais sol no norte e noroeste paulista. Temperaturas no máximo 16, 17 graus e olhe lá no litoral, com muita umidade e sensação de frio. No interior do estado, 24 a 26. Na capital, 13 a 14 graus. Frio pela frente, noites e madrugadas, paragasalhos e cobertores reforçados. Um abraço a todos! 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 Obrigado.